Eu não vou salvar agora, obviamente Será que tem? Tem! Vocês estão preparados pra se apaixonarem Por um Snorlax? É o Xongos, mano Essa aí eu tenho que mostrar No short, mano Essa aí eu tenho que mostrar Muito God, mano Agora outra Essa que você se apaixona Essa, essa É o Xongos